Ian, eu devo ser MEI? Devo abrir MEI? Por que eu devo ter MEI? É mais vantagem pagar INSS por fora ou me tornar MEI? Quais os problemas de eu me tornar MEI? Quais as vantagens de eu me tornar MEI? Como que eu faço pra abrir MEI? É de graça? Como não é? Vou te explicar tudo aqui nesse vídeo. Pra você que não me conhece, meu nome é Ian Rocha, eu sou motorista de aplicativos desde 2016 aqui na cidade de Belo Horizonte e também sou MEI desde 2017, porque eu acho uma enorme e eu acho que todo motorista deve ser MEI. Claro que existem as exceções que eu vou te falar aqui nesse vídeo. Então tudo que você precisa saber vai estar aqui, fechado? Basicamente, hoje, durante a minha sala de bate-papo lá no aplicativo da Stop Club, pra você que não sabe qual o aplicativo, que é aquele da câmera secreta, que grava pra dentro do carro, sem o passageiro ficar sabendo de forma super secreta, fica armazenado seu celular, você pode fazer ao vivo e tudo mais, também tem sala de bate-papo que eu faço toda quarta-feira às 15 horas. E eu recebi essa pergunta sobre MEI. Então eu vou trazer aqui como conteúdo, você pode baixar o aplicativo no primeiro link da descrição, esse link vai me adicionar como amigo e também você vai poder fazer parte desse grupo, fechado? O cara me perguntou assim, por que eu devo virar MEI? Como que eu faço em relação à INSS? E eu vou começar desse ponto de partida que foi o que eu falei pra ele. Basicamente, hoje eu acho que a MEI é extremamente necessária por dois quesitos. O primeiro é a questão da aposentadoria. O motorista de aplicativo geralmente não paga o INSS por fora. E a MEI é a forma mais barata de se pagar INSS. Claro que eu vou te falar os porém disso. Por exemplo, você paga ali R$60,00 por mês com a MEI. E se você estiver trabalhando, se acidentar, quebrar um pé, tiver alguma doença, tiver que afastar pelo INSS, a MEI te garante esse afastamento de forma remunerada. E ainda te garante a questão da aposentadoria, já que você está pagando INSS. Qual que é o porém disso? Você não aposenta por tempo de contribuição. Você sempre aposenta por idade e tem que ter o tempo de contribuição. Ou seja, no mínimo ali 65 anos pra cima que você vai aposentar. E seu tempo de contribuição não agrega ao seu tempo de CLT como contribuição. Isso é um ponto muito importante. Então você tem lá 20 anos de contribuição através de um emprego que você teve, e abrir um MEI, os dois não vão se somar. Eu tenho que confirmar essa informação, mas eu tenho com certeza a respeito disso. Um outro ponto é, você pode pagar o INSS por fora, ter direito a aposentar da forma que você pagava, só que ao invés de pagar R$60,00, você vai pagar ali na casa de R$221,00, se eu não me engano. Então é a forma mais barata, é através do MEI. Um grande benefício é, por exemplo, a compra de carro zero quilômetros. Existem algumas empresas que vendem pra CNPJ, tem um tempo mínimo de carência, você tem que ter seu MEI aberto ali, mas você consegue comprar o carro. E você compra ele, por exemplo, um Nissan Versa, você compra, sei lá, um Fiat Argo. Depende, você tem que pesquisar, porque essas concessionárias, essas empresas, Fiat, Ford e etc., oferecem desconto e o desconto varia ali de 1% até 20%, talvez até 22%, não me recordo bem o negócio, que você compra o carro com desconto através do seu CNPJ. Tem um tempo que você tem que ficar com o carro pra ninguém ficar fazendo dinheiro em cima disso e tudo mais. E tem que tomar alguns cuidados, que eu não vou falar nesse vídeo, que eu já fiz alguns conteúdos sobre isso e eu tenho meu e-book da MEI. Abrir MEI pra comprar carro, você tem que ter conhecimento, tem que fazer pesquisa de mercado pra conseguir adquirir esse benefício. Um outro é o cara que quer se profissionalizar. Por exemplo, eu sou UberX, eu quero entrar pra categoria de motoristas executivos, virar UberBlack, começar passageiro particular, fazer serviço pra empresa, então eu vou ter que emitir nota fiscal. A MEI te permite emitir nota fiscal com KINAI de motorista, de transporte e tudo mais, pra poder fazer esse serviço. Então você profissionaliza o seu serviço. Quero trabalhar com motorista executivo e tal, abra um CNPJ da MEI com KINAI pra motorista e você consegue emitir nota fiscal e você vai conseguir mais serviço pra empresa e tudo mais. Além disso, tem alguns outros detalhes, por exemplo, a internet da minha casa. É uma internet que eu pagaria na casa de 200, 250 reais por mês, mas eu fiz através do meu CNPJ. Então eu pago cento e poucos reais. Então eu tenho um desconto de mais de 100 reais, isso já há quatro anos. Faz quatro anos ver 100, o tanto que eu já economizei só por ser MEI. Esse tipo de coisa que você vai vendo os benefícios em se tornar MEI. Pra finalizar, já tem vídeo aqui no meu canal, vídeo sobre MEI, tem playlist no meu canal. Eu vou colocar no card aqui em cima a playlist sobre MEI e lá você consegue ver o passo a passo pra abrir a sua MEI. Cara, é muito simples, não paga nada, tem um site específico pra poder abrir a MEI. Se você entrar em outro site, são empresas que criaram site, geralmente quando você joga no Google, aparecem as primeiras ali, são anúncios, são coisas de empresa, que no final, quando você terminar de preencher os dados, eles vão te cobrar e você não paga nada. Então vá nesses vídeos meus do YouTube que tá no card aqui em cima, olha o site direitinho e abra a sua MEI com o que não é correto e etc. É um vídeo de abertura, é um vídeo pouco antigo, deve ter uns dois anos e tal. Se você quiser, escreva aqui nos comentários que eu faço um vídeo novamente mostrando o passo a passo pra abrir a MEI. Mas se não tiver demanda, eu não vou fazer, é sempre assim. Deixe seu like, escreva aqui se você quer que eu faça o vídeo e eu faço. Se não, você consegue olhar nesse vídeo mais antigo passo a passo, pode ter mudado algumas coisas, mas lá você consegue achar o site certo. Da mesma forma que você abre a MEI de forma fácil, você fecha a MEI de forma fácil. Então não se preocupe em abrir a MEI, mas caso você abra, se preocupe em fechar. Porque a partir do momento que você abriu a sua MEI, você tem obrigação de pagar aquele imposto, que é o DAS, que chama, todos os meses. Se você não pagar, o governo não vai se importar. Ele vai te cobrar por resto da sua vida e isso gera uma dor de cabeça. abriu, você tem um compromisso de pagar. Lembre-se sempre disso. Se gostou do vídeo, do conteúdo que eu tô trazendo, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal, fechou? Abração, é nóis!